Oi, pra quem não me conhece, meu nome é Leila. Aqui no canal eu abordo dois assuntos, o universo jurídico e o feminino. Eu sou advogada há 18 anos. No vídeo de hoje, resultado do sorteio do mês de abril. Mas, antes de postar o resultado, já queria dizer que o próximo vídeo vai ser do sorteio desse lindo... Eu não sei o nome disso. É um copo canudo, mas ele tem tampa, uma jarrinha canudo, uma jarra copo. E esse lindo conjunto de pulseiras. A jarrinha e as pulseiras. E o resultado do dia abril, você vê agora. O sorteio aberto era um de todos esses itens aqui. Foram 212 inscrições válidas, que as inscrições eram até o dia 30. Tá? Então, as que foram do 213 pra baixo, eu desconsiderei. Eu uso o site random.org pro sorteio. Coloquei do número 2 ao 212. A partir do número 2, porque o 1 é onde fica o nome, e-mail, cidade de vocês. Vamos torcer agora, para gerar o número. Foca. 138. O 138 foi... Ana Jéssica. 138. Ana Jéssica. Ela é de Sobradinho na Bahia. Parabéns, Ana Jéssica. Se esse vídeo estiver no ar, é porque você seguiu todas as regrinhas. E lembre, galerinha, só ganha quem participa. Quem não participa, não ganha. No próximo, então, sorteio desse jarro, caneca, canudo e esse kit de pulseiras pra uma sortuda. Ou um sortudo, né? Que pode participar também, presentear alguma mulher especial de sua vida. Ou ficar pra ele mesmo. Qual o problema? Beijinhos mil, fiquem com Deus e tchau!